Oi gente, tudo bom? Meu nome é Mariana e eu sou a dona da Durri Gastronomia. Nossas especialidades são pratos que envolvem o arroz. E hoje eu vou fazer um arroz de bacalhau, mas essa receita fica pra outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como escolher o bacalhau, como dessalgar o bacalhau e como retirar aquelas espinhas que ninguém gosta. Bom, primeiro eu vou ensinar como escolher o bacalhau. Na Durri a gente é muito exigente com os nossos insumos. Então nosso bacalhau ele é o bacalhau do Porto, que é o melhor bacalhau hoje que existe. Então a gente trabalha com o bacalhau do Porto Gados Morroa. Ele que traz aquele gosto sensacional que a gente está acostumado, dos famosos pratos portugueses, daquela bacalhauada que você come no final de semana da casa da sua avó, que é o que a gente gosta de trazer, né? Aquela receita bem caseira, mas ao mesmo tempo com um tempero especial. Então sempre procurar no mercado pelo bacalhau Gados Morroa, bacalhau do Porto. O ideal é sempre que ele esteja em lascas e salgado. Compre ele salgado, com bastante sal, porque eu vou ensinar vocês como é de salgado. Por que comprar o bacalhau salgado? A gente gosta de comprar bacalhau salgado, primeiro pela facilidade de encontrar ele no mercado, né? Normalmente o bacalhau de salgado ele já tem um processo muito, enfim... Não é um processo que a gente tem conhecimento, então a gente não sabe como é que ele foi feito, como é que foi de salgado aquele bacalhau, então a gente prefere fazer sob o nosso controle. Então sempre indicamos comprar bacalhau salgado, com aquela crosta assim, bem salgada mesmo. E aí o ideal é que você controle a retirada desse sal. No momento de dessalgar o bacalhau, você consegue controlar o tempero. Então você sabe se ele tá mais salgado, se ele tá menos salgado. Se você tem uma família que vai consumir esse bacalhau, tem algum membro com hipertensão, enfim... Se você precisa retirar todo esse sal, você vai ter esse controle. Então a gente gosta de ter esse controle sobre o momento de dessalgar o bacalhau. E como dessalgar esse bacalhau? Enfim, quando você achar esse bacalhau, você vai ver que ele tem uma crosta muito pretuberante de sal. Então como tirar esse sal? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, água fria. Lembre-se sempre de salgar em água fria. Não tem mistério. Você vai pegar o bacalhau, vai colocar ele numa peneira, vai retirar o excesso de sal. E assim que você finalizar a retirada desse excesso, você vai colocar numa bacia de água. Normalmente pode ser até numa própria panela, uma panela funda. O importante é que ele esteja totalmente submerso em água fria. Trocar de duas em duas horas. Então você vai dessalgando o bacalhau, deu duas horas, retira daquela água e coloca ele numa nova água gelada. Lembre-se que é importantíssimo que seja água gelada. Por que a água gelada? Porque ela não vai cozinhar o bacalhau. Ela só vai somente salgar ele. E nesse processo que você vai ter o controle do tempero. Então assim, se você quer ele mais salgadinho ou se você quer ele totalmente sem sal, é nessa hora que você vai conseguir ter esse controle. O ideal é que você consiga tirar realmente o máximo que puder do sal, porque esse sal é muito concentrado pra poder manter esse bacalhau. Então ele fica muito forte. O ideal é que você troque ele pelo menos de quatro a cinco vezes, no mínimo. Certo? E aí, se você preferir, pode trocar mais vezes. E como todo peixe tem espinha, né? Então como a gente retira essa espinha de uma forma mais tranquila, sem aquela dor de cabeça, enfim. A gente tem uma técnica que é muito boa. É só você, depois de ter salgado todo o bacalhau, a gente vai pegar essas postas e vai colocar numa panela com água quente. Lembre-se, não é água fervendo. É água quente. Coloca na água quente, espera um pouquinho e ela vai dar uma leve amaciada no bacalhau. Então vai facilitar pra que você retire aquela espinha. O ideal é que você pegue posta por posta e vá passando os dedos lentamente. E você vai sentindo as espinhazinhas. Temos as espinhas maiores e temos as menores. O ideal é que você seja bem cauteloso e retire todas. É um processo um pouco mais demorado, mas faz toda a diferença na finalização do prato. E agora uma dica extra pra poder deixar o seu bacalhau mais saboroso. Quando você fizer todo esse processo de salgar e depois retirar todas as espinhas, você vai separar essas lascas de bacalhau e você vai colocar alho frito em cima. É, alho frito. Pode colocar sem problema nenhum. Coloca o alho na panela, deixa ele dar aquela dourada, capricha no azeite e você pode regar o bacalhau e deixa reservado. Vai ficar um sabor perfeito e vai deixar o seu prato uma delícia. E agora com essas dicas que eu dei pra você, você tá preparado pra fazer um arroz de bacalhau maravilhoso. Se você tiver mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal pra você não perder essa receita. Se inscreve aqui no canal.